Meu bem, não faz assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma loucura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Se liga e vem de pressa pro meu coração Pode cantar mais, continua Pode fechar um minuto A lua que prometi está ali E o sol sol amanhã Minha vida aos seus pés A foca eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, nem vi O refrão O futuro prometi, eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos, foi engano Eu me envolver Por coração cigano Leviano Que me fez sofrer Os caras vão mesmo, isso é foda, velho